Olá senhoras e senhores, é um prazer estar com vocês aqui em mais um programa Saber Direito aqui na nossa TV Justiça. Eu sou o professor André Luiz Paes de Almeida, professor de Direito do Trabalho e agora vou falar com vocês sobre um tema muito interessante que correspondem às demais rescisões do contrato de trabalho. Quero lembrar que qualquer dúvida, sugestão, vocês enviem e-mail para a gente no saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br Só quero, doutores, fazer aquela observaçãozinha importante, para que a gente saiba para onde direcionar a pergunta envie a pergunta aqui com o nome da aula e também com o nome do professor para que a pergunta possa chegar de maneira mais fácil e ser respondida de forma natural então envie a sua pergunta lá, fala sobre rescisão do contrato de trabalho com o professor André Luiz Paes de Almeida que eu certamente, na medida em que elas forem chegando, respondo todas as perguntas para vocês Queria mais uma vez agradecer a presença dos nossos queridos alunos, a Marília, o Cláudio e a Daniela muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e hoje nós vamos tratar com vocês aqui comigo e o pessoal aí de sala e de casa que está me assistindo vamos tratar de um tema, como eu falei, bem interessante porque esse tema, ele é uma continuidade da nossa última aula, que foi sobre rescisão indireta já trabalhamos aqui justa causa e rescisão indireta nas aulas passadas e se você porventura não lembrou e não conseguiu assistir corre lá no youtube.com.br saber direito aula que você consegue pegar isso e assistir de maneira tranquila aí na sua casa mas hoje nós vamos trabalhar não só os demais tipos de rescisão do contrato de trabalho como também o aviso prévio falando sobre inclusive a nova lei do aviso prévio que teve grande repercussão aí na mídia brasileira trabalhamos os demais tipos de rescisão do contrato de trabalho o primeiro tipo de rescisão que eu vou trabalhar com vocês é uma rescisãozinha de maneira simples que é a rescisão sem justa causa a demissão sem justa causa empregador manda o empregado embora isso é um direito potestativo do empregador o empregador ele pode, quando ele quiser, demitir o empregado salvo se esse empregado tiver estabilidade tema já estudado por nós aqui também nesse curso na verdade, caso o empregado tenha estabilidade o empregado não pode ser demitido sem justa causa só por justa causa sem justa causa ele não pode ser demitido o empregador tem que aguentar ele lá é por isso que nós comentamos aqui que o empregador não gosta de empregado estável porque na verdade, doutores, o empregado estável quebra muito o poder de direção do empregador além disso, o empregado estável ele não é estável porque o empregador é apaixonado por ele não, ele é estável justamente porque ele precisa ter as costas quentes porque ele vai perturbar um pouquinho do empregador e esse direito potestativo do empregador de demitir o empregado ele acaba esbarrando quando o empregado é estável por isso que o empregador não gosta quando o empregador demite o empregado sem justa causa ele deve ao empregado todas as verbas recisórias ele deve 13º proporcional, ele deve o saldo de salário normal ele deve as férias proporcionais mais um terço e vencida se houver o empregado também tem que sacar fundo de garantia e existe a multa do fundo de garantia muito se fala professor André, é correto falar em multa do fundo? porque multa não é sinônimo de sanção? é, mas é correto falar sim porque é uma sanção imposta ao empregador que rompe o contrato de trabalho sem justa causa ora doutores, a ideia é que a demissão não seja tão simples assim e portanto essa demissão impõe a multa fundiária uma multa que é do lado do empregado pertinente a 40% e cuidado hein gente porque tem muita gente que responde em prova que essa multa de 40% ela é uma multa de 40% sobre o saldo da conta vinculada que o empregado tem e não é esta multa de 40% que é devida ao empregado é uma multa que corresponde aos depósitos atualizados feitos por aquele empregador e coloca aí Marília, coloca aí Cláudio, coloca aí Daniela coloca você aí em casa em negrito e não sobre o saldo a multa de 40% do fundo de garantia que é devida ao empregado ela não é sobre o saldo e sim sobre os depósitos atualizados feitos por aquele empregador eu confesso a vocês que isso é correto porque se fosse sobre o saldo em algumas oportunidades isso beneficiaria o empregador em outras oportunidades isso seria prejudicial ao empregador vamos partir do seguinte pressuposto o Cláudio é empregado aqui da TV Justiça o Cláudio trabalha 10 anos aqui na TV Justiça e tem lá 800 mil reais de fundo de garantia depositado o Cláudio saca os 800 mil reais hoje e compra a casa própria dele qual foi o saldo que ele ficou lá do fundo de garantia? zero amanhã a TV Justiça manda o Cláudio embora seria 40% sobre zero? não, não tem cabimento 40% sobre os depósitos que a TV Justiça fez na conta vinculada dele atualizados nesse caso, claro que o empregador seria beneficiado mas imagine a seguinte hipótese a Daniela trabalhava numa determinada empresa e para ela vir para trabalhar na TV Justiça a Daniela então comunicou a sua dispensa daquela empresa como ela comunicou a dispensa daquela empresa ela não pôde sacar o fundo de garantia dela mas ela tem lá 10 mil reais de fundo de garantia não pôde sacar porque não é hipótese de saque do fundo de garantia quando você comunica a sua dispensa e aí ela veio para a TV Justiça daqui a pouco a TV Justiça manda ela embora e a TV Justiça depositou mais 20 saldo ela tem 30 20 daqui da TV Justiça e 10 da outra empresa os 40% que a TV Justiça terá que pagar é sobre os 30? não tem cabimento os 40% serão sobre os 20 atualizados portanto não é sobre o saldo e sim sobre os depósitos atualizados feitos por aquele empregador mas além de tudo isso o empregador quando demite o empregado também tem que dar aviso prévio o aviso prévio doutores estabelecido não só no artigo 487 da CLT como também estabelecido pelo artigo 7º inciso 21 da Constituição Federal artigo 7º inciso 21 da Constituição fala do aviso prévio que é regulamentado pela CLT vocês sabem muito bem que o prazo do aviso prévio ele é de no mínimo 30 dias está lá no artigo 7º inciso 21 da Constituição Federal esse texto aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei vocês sabem também que nós tivemos agora em 2011 a promulgação da lei 11.506 e esta lei trouxe novos parâmetros ao aviso prévio é uma leizinha muito curta confesso a vocês que acho que de pouca preocupação para o legislador uma lei muito curta doutores porque esta lei ela na verdade ela conseguiu ter um parágrafo único porque o artigo 1º dessa lei só fala do aviso prévio disposto pela Constituição e pela CLT e o parágrafo único traz uma novidade e o parágrafo 2º fala que a lei entra em vigor na data da publicação então é uma lei que conseguiu só ter um parágrafo único e o que fala esta lei o empregado terá direito a mais 3 dias de aviso prévio para cada ano de serviço prestado a partir do segundo ano até um limite de 90 dias então imagine Marília que você trabalha numa empresa há um ano se você trabalha há um ano e você for demitida você tem 30 dias de aviso prévio mas Marília se você trabalha há 2 anos você tem 33 dias de aviso prévio se você trabalha 3 anos você tem 36 dias de aviso prévio e assim consequentemente até um limite máximo de 90 dias confesso a vocês gente que eu sou um pouco bronqueado com essa lei primeiro porque eu acho que ela beneficia muito pouco eu acho que para cada empregado para cada ano de serviço prestado você ganhar 3 dias de aviso prévio na minha opinião é praticamente nada e segundo é uma lei que conflita com tudo eu vou mencionar para vocês alguns conflitos primeiro essa lei na minha opinião quando o legislador pensou nela ele só pensou no artigo 7º inciso 21 da constituição que fala de um aviso prévio no mínimo de 30 dias mas ele esqueceu que a CLT já regulamentava esse aviso prévio meu amigo eu dou alguns exemplos para vocês o único objetivo do aviso prévio é conceder prazo para o empregado arrumar novo emprego é o único objetivo tanto é verdade que vocês se lembram que o aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado se ele é trabalhado o empregado trabalha no curso do aviso prévio e aí certamente você me pergunta mas André o único objetivo do aviso prévio não é como você falou conceder prazo para o empregado arrumar novo emprego é mas se o cara continuar trabalhando todo dia ele não vai ter tempo de procurar novo emprego é por isso que o artigo 488 da CLT fala que o empregado pode trabalhar duas horas a menos por dia e é por isso também que o parágrafo único do artigo 488 da CLT dá a opção caso o empregado queira trabalhar essas duas horas de maneira normal que ele saia uma semana antes trabalhe uma semana a menos é isso que está no disposto do 488 parágrafo único da CLT friso a opção é do empregado a opção é do empregado o empregado quando recebe o aviso prévio ele empregado opta ou por trabalhar duas horas a menos por dia ou por trabalhar uma semana a menos só por zelo a didática o rural não tem esta opção o rural necessariamente trabalha um dia a menos por semana o rural não tem opção de duas horas a menos ou uma semana antes o rural trabalha um dia a menos por semana a lei 5889 de 73 que cuida do empregado rural traz isso de maneira clara e de maneira correta ocorre que as propriedades rurais são muito afastadas umas das outras então em tese não ia adiantar nada esse cara ter duas horas a menos por dia ele não ia conseguir chegar para procurar um novo emprego então ele pode trabalhar um dia a menos por semana o primeiro conflito raciocinem aqui comigo quando este empregado tem direito por exemplo a 90 dias de aviso prévio se o aviso prévio é trabalhado ele vai trabalhar nos 90 dias está claro isso até aqui mas se ele não opta por sair duas horas mais cedo se ele opta por sair uma semana antes isso se acumula? certamente Amarilho Cláudia Daniela você aí de casa estão esperando minha resposta e aí André então cumula essa uma semana a menos é para o aviso prévio de 30 dias se eu tenho um aviso de 90 pode sair 3 semanas a menos? ah queria saber também também queria saber porque o legislador não se preocupou com isso repito ele simplesmente quando fez a lei me dá a entender de maneira muito clara que ele simplesmente pensou olha existe o artigo 7º inciso 21 que fala que o aviso prévio é no mínimo de 30 dias mas ele não lembrou que a CLT já regulamenta o aviso prévio ele esqueceu a CLT ele simplesmente esqueceu a CLT e vejam doutores se nós estivermos trabalhando com a hipótese de acumular esse cara trabalha quase um mês a menos e se nós não estivermos trabalhando com a hipótese de acumular só precisa ser muito besta me desculpe a expressão mas precisa ser muito besta para ele optar e sair só uma semaninha antes é melhor ele trabalhar duas horas a menos os 90 dias isso a gente precisa começar a tomar um pouco de cuidado mas o legislador não traga precisamos esperar manifestações de tribunais a respeito do tema mas os conflitos não param por aqui eu não posso esquecer também que o aviso prévio é uma via de mão dupla não é só o empregador que dá aviso prévio quando demite o empregado o empregado também dá aviso prévio quando pede demissão para o empregador aqui eu posso fazer um parênteses só um linkzinho por que que eu fiz essa cara feia quando eu falei empregado pede demissão ao empregador a CLT ela traz também a hipótese de rescisão o pedido de demissão do empregado e ela fala que o empregado pode pedir demissão e virou lugar comum fulano de tal pediu demissão fulano de tal pediu demissão aquele pediu demissão aquele pediu demissão me desculpe doutores do ponto de vista da língua portuguesa o legislador seletista errou essa expressão que nós utilizamos e que a gente não pode nem falar que é uma expressão vulgar porque era uma expressão de texto de lei porque está lá na CLT a denominação de pedido de demissão do ponto de vista da língua portuguesa ela é uma denominação errada porque me desculpe não existe pedido de demissão porque todo pedido depende de concordância e o empregador não tem a prerrogativa de aceitar ou não o pedido de demissão imaginem doutores que a Daniela é minha empregada eu pago a Daniela um salário de 700 reais por mês a Daniela chega pra mim então e fala assim André eu recebi uma proposta pra ganhar 10 mil reais numa outra empresa eu posso ir? tá em gozação comigo a Daniela chega pra mim e fala assim Andrézinho tchau meu amor tô indo embora eu não tenho a prerrogativa de aceitar ou não o pedido de demissão dela então não há pedido por isso que eu não gosto sempre utilizo a expressão o empregado não pede demissão a Daniela não pede pra sair ela comunica que está saindo o empregado não pede demissão o empregado comunica a sua demissão do ponto de vista da língua portuguesa é muito mais correto falar isso agora quando o empregado comunica a sua demissão ele dá aviso prévio ao empregador o aviso prévio é uma via de mão dupla o 487 da CLT fala a parte que quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra de sua resolução com antecedência mínima de 30 dias então o empregador mandou o empregado embora tem que dar aviso prévio mas o empregado comunicou a sua dispensa ele também tem que dar aviso prévio ao empregador e aí eu pergunto se a Daniela trabalha há 25 anos na empresa ela tem direito a 90 dias de aviso prévio se ela comunica a dispensa dela ela tem que me dar esses 90 dias de aviso prévio? o legislador não se preocupou com isso e olha as incongruências sabemos que o aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado se trabalhado o empregado trabalha no curso do aviso prévio se indenizado o empregador quando manda o empregado embora tem que pagar os 90 dias no caso do exemplo citado para a Daniela a Daniela tem que me dar os 90 dias? vamos deixar uma coisa clara no que diz respeito ao aviso prévio simples ao aviso prévio até então existente de 30 dias a Daniela chegasse para mim e falasse assim André, eu estou comunicando minha dispensa eu estou saindo da empresa bom, tudo bem Daniela você tem que me dar o aviso prévio vai ser trabalhado ou indenizado? ela fala eu já arrumei outro emprego eu preciso começar no outro emprego amanhã então vai ser indenizado o que eu podia fazer com ela? descontar esse mês de salário das verbas decisórias dela porque na mesma proporção em que eu, empregador deveria pagar este mês a ela de forma indenizada a Daniela tem que me pagar também esse pagamento portanto, ele é feito por meio de um desconto nas verbas decisórias do empregado eu pergunto eu desconto os 30 dias do salário dela se ela tem direito a um aviso prévio de 90 dias e ela me der esses 90 dias eu posso descontar 3 meses? não posso olha o artigo 477 parágrafo 5º da CLT o artigo 477 parágrafo 5º fala que no ato do pagamento das verbas decisórias você só pode descontar no empregado um limite máximo de um mês de salário e aí? como é que fica? é por isso que eu estou tentando demonstrar para vocês a incongruência da lei o legislador ele não se preocupou de maneira nenhuma ele não se preocupou com o texto seletista aliás simplesmente o esqueceu simplesmente o esqueceu o legislador ele não se preocupou com o texto seletista muito ao contrário simplesmente o esqueceu estabelece algo que com alguns parâmetros doutores a gente não vai ter como saber por isso o ministério do trabalho tem orientado que este aviso prévio com um prazo maior de 30 dias esse aviso prévio só é devido ao empregado quando o empregado comunica a dispensa ele não é devido ao empregador algumas observações importantes acerca do aviso prévio ainda quero fazer a vocês tem muita gente que chega para mim e fala o seguinte professor André existe uma súmula do TST que fala que o empregado não precisa indenizar o empregador no exemplo que você citou da Daniela quando a Daniela comunica a dispensa dela a Daniela não precisa indenizar porque se a Daniela comprovar que obteve novo emprego a Daniela pode ir para esse novo emprego e pode renunciar ao aviso prévio vem aqui comigo não pode não existe essa súmula sim é a súmula 278 do TST o que acontece é que a súmula 278 do TST ela não fala isso a súmula 278 fala quando o empregador demite o empregado e dá ao empregado o aviso prévio eu friso uma coisa que até já falei em passando na aula passada princípio básico que rege o direito do trabalho é o princípio de proteção ao empregado dentre esse princípio decorrem outros como aquilo que eu reputo um dos princípios mais bem recebidos no Brasil que é o chamado princípio da irrenunciabilidade de direitos do empregado bastante autoexplicativo o princípio da irrenunciabilidade denota que é vedado ao empregado renunciar aos seus direitos falo doutores que é muito bem vindo porque confesso a vocês que não existiria menor possibilidade de nenhuma eficácia de lei trabalhista se não tivesse esse princípio é claro que a intenção do princípio é evitar coação de empregador sabe aquele negócio a empresa coloca dez empregados dentro da sala e dez empregados colocam dentro dessa sala e fala o seguinte vou mandar vocês dez embora por que vocês vão mandar nós embora porque eu não tenho dinheiro para pagar o décimo terceiro salário de vocês mas eu aceito continuar com vocês aqui se vocês concordarem em não receber o décimo terceiro salário eu pergunto a vocês quantos desses dez empregados vocês acham que aceitariam não receber o décimo terceiro mas manter o vínculo de emprego onze todo mundo não adianta ainda que assine não quero receber o décimo terceiro salário se entrar na justiça ganha porque é vedado ao empregado renunciar aos seus direitos tem muita gente que fala assim para mim André mas hoje em dia isso não acontece ah doutores o que que é isso acontece e acontece muito e só não acontece mais porque tem esse princípio porque tem muito empregador que sabe que não adianta fazer o cara assinar porque vai ganhar na justiça do trabalho mesmo mas acontece e acontece muito quer ver um fato que eu tenho absoluta convicção que vocês que estão me assistindo aí em casa certamente se já não passaram já ouviram dizer empregada doméstica que pede para não ser registrada a própria empregada doméstica chega para o patrão para a patroa fala patrão patroa não me registra não os descontos vão ser prejudiciais para o meu sustento o patrão bonzinho a patroa boazinha não registra depois ela entra na justiça do trabalho pedindo vínculo de emprego aí vem o tonto do patrão na defesa e fala assim mas foi ela que pediu para não ser registrada para falar uma bobagem dessa é melhor deixar revelia porque doutores ela não pode renunciar aos seus direitos aliás tem muita gente que me pergunta mas e aí como é que faz se o empregado vai trabalhar e não leva a carteira de trabalho desculpe doutores eu acho que é uma das respostas a consulta mais simples que a gente tem que dar não faz empregado só pode ser contratado mediante apresentação da carteira de trabalho não apresentou não pode contratar porque se contratar vai estourar no empregador porque ele empregado não pode renunciar aos seus direitos mas imaginem a seguinte hipótese Cláudio trabalha na minha empresa eu chego para o Cláudio hoje e falo assim Cláudio estou te mandando embora sem justa causa e é aí a aplicabilidade da súmula 278 que eu estou trabalhando com vocês a súmula 278 do TST ela não se aplica quando o empregado comunica a sua dispensa ela se aplica quando o empregador manda o empregado embora e aí o Cláudio chega para mim e fala assim André você está me mandando embora estou Cláudio estou te mandando embora sem justa causa então você vai cumprir o aviso prévio Cláudio você vai cumprir o aviso prévio trabalhado você escolhe o que Cláudio sair duas horas antes uma semana antes e o Cláudio escolhe a opção dele Cláudio chega para mim amanhã e fala assim André arrumei novo emprego pô Cláudio que beleza meu amigo é esse mesmo o objetivo do aviso prévio te dá tempo para você conquistar novo emprego parabéns Cláudio pois é só que eu preciso começar no meu novo emprego amanhã senão meu novo empregador não quer mais eu pergunto a vocês se o Cláudio não puder renunciar se o Cláudio não puder renunciar ao restante do aviso prévio em razão deste princípio que é um princípio que protege o empregado esse princípio da irrenunciabilidade de direitos neste caso vai estar auxiliando ou prejudicando o Cláudio? claro que prejudicando o Cláudio está deixando de conquistar o emprego em detrimento de um que já acabou por isso a súmula 278 admite essa exceção a súmula 278 doutores ela destaca de maneira clara de maneira absolutamente evidente que o empregado que é demitido e conquista novo emprego pode renunciar ao aviso ao aviso prévio ainda começa falando em o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado o pedido de dispensa não exime o empregador de pagar o valor salvo haver o prestador de serviço comprovada a obtenção de novo emprego se o Cláudio comprovar que obteve novo emprego ele pode renunciar ao restante do aviso prévio para ir angariar conquistar acessar esse novo emprego portanto esta súmula 278 não se aplica quando o empregado comunica sua dispensa ela só é aplicável quando o empregador demite o empregado sem justa causa e aí empregador demitiu o empregado sem justa causa ele vai dar o aviso prévio ao empregado perfeito não se esqueçam o aviso prévio é uma via de mão dupla a hipótese de rescisão do contrato de trabalho que existe quando o empregado comunica sua dispensa ele também tem que dar aviso prévio para o empregador a Andréia proporção da lei dá a entender pelo texto dá a entender que esta lei quando benéfica mais de 30 dias é só do empregador para o empregado não é do empregado para o empregador mas o texto de lei não é específico com relação a isso e mais uma vez eu peço a vocês que esperemos a manifestação dos tribunais acerca do tema a lei é muito nova então não deu tempo ainda da gente ter um posicionamento dos tribunais no que diz respeito a isso efetivamente não tivemos tempo de ter um posicionamento dos tribunais no que diz respeito a esta lei do aviso prévio mas é importante que se caracterize isso mais uma coisa sobre aviso prévio empregado comunica a dispensa que é a hipótese outra hipótese de rescisão do contrato ele tem que dar aviso prévio para o empregador certo? fechado? beleza ele tem que dar aviso prévio para o empregador a pergunta é a seguinte se o empregado ao comunicar a sua dispensa chegar para o empregador e falar patrão eu vou trabalhar no aviso prévio mas o patrão chega e fala ah não você está saindo sai agora não quero que você trabalhe não e aí como que fica isso? peço uma atenção para isso quem quem concede o aviso prévio ordena o seu tipo atenção ao negrito que eu coloquei na minha voz agora quem concede aviso prévio ordena o seu tipo se é o empregador que demitiu o empregado e concedeu o aviso prévio empregador é que vai ordenar se o aviso prévio será trabalhado ou será enderizado na mesma proporção para o empregado se é o empregado que concede aviso prévio ao empregador é o empregado que vai ordenar eu vou trabalhar ou eu vou enderizar portanto você vai chegar para mim e falar o seguinte André espera um pouquinho meu amigo você está querendo me dizer então que se o empregador recebe o aviso prévio do empregado e o empregado fala eu vou trabalhar no aviso prévio o empregador é obrigado a deixar esse cara lá dentro da empresa não, não foi isso que eu falei a empresa é dele ele só deixa esse cara lá se ele quiser peraí André eu não estou entendendo nada o negócio está meio confuso você não acabou de falar que quem concede o aviso prévio vai ver quem ordena é se o empregado concedeu e ele fala eu vou trabalhar ele ordenou que vai trabalhar o empregador então tem que deixar ele ingressar se não quiser tem que pagar o aviso do mesmo jeito cuidado o que acontece na prática é empregado comunica a dispensa para o empregador aí o empregado comunica a dispensa para o empregador e fala eu vou trabalhar o empregador olha e fala assim não saiu vai embora não quero mais te ver aqui e esse mês o empregado coitado não recebe isso está errado porque se o empregado falou que vai trabalhar ele tem que receber ainda que ele não trabalhe ele tem que receber como se tivesse trabalhado lembrando sempre que o aviso prévio conta como tempo de serviço para todos os fins artigo 489 da CLT o aviso prévio conta como tempo de serviço até para baixa na carteira na carteira de trabalho orientação jurisprudencial 82 e 83 da SDI 1 do TST até para fins prescricionais lembram aqueles dois anos de prazo para a propositura da reclamação trabalhista após a extinção do contrato de trabalho projeta-se o aviso prévio projeta-se se eu fui demitido hoje com aviso prévio indenizado conta para quaisquer fins legais mais um mês a baixa na minha carteira de trabalho tem que ser daqui um mês e não com a data de hoje os dois anos contados de forma efetiva para fins prescricionais são dois anos daqui um mês e não da data de hoje fundo de garantia incide sobre o aviso prévio indenizado ou trabalhado súmula 305 do TST a súmula 305 é clara essa clareza da súmula 305 do TST eu acho até evidente demais se o 489 da CLT entende que o aviso prévio conta como tempo de serviço é porque ele é parcela salarial se ele é parcela salarial incide o fono de garantia aí você vai me falar André mas o aviso prévio indenizado também conta como tempo de serviço conta então André desculpa se é indenizado a parcela não é salarial ela é indenizatória não é pegadinha constante em provas públicas existe diferença entre verba de natureza salarial e indenizatória é claro mas o aviso prévio indenizado a verba é salarial e a verba não é indenizatória por isso que incide fundo de garantia de acordo com a súmula repito 305 do TST é por isso que incide fundo de garantia de acordo com a súmula 305 do Tribunal Superior do Trabalho muitos preferem inclusive chamar eu sou um deles eu acho que chamar do ponto de vista técnico legal o aviso prévio indenizado desta forma é errado eu prefiro falar aviso prévio não trabalhado porque eu chamo de aviso prévio indenizado eu dou um caráter indenizatório que ele não tem o caráter é salarial por isso que o mais correto na minha opinião é falar aviso prévio não trabalhado e não aviso prévio indenizado certo doutores joia tranquilos bom vimos então duas hipóteses de rescisão já falamos sobre o aviso prévio e agora também eu quero fazer um apontamento especial aposentadoria é causa de extinção do contrato de trabalho sempre foi sempre foi sempre sempre foi se você olhar o 453 da CLT o 455 da CLT você verificará que a aposentadoria sempre foi causa de extinção do contrato de trabalho sempre sempre o André espera um pouquinho e o empregado que se aposenta e continua trabalhando sempre foi assim extingue o contrato de trabalho no ato da aposentadoria e mantém novo contrato de trabalho no dia seguinte imaginem aqui comigo a seguinte hipótese presta atenção aqui imaginem comigo a seguinte hipótese doutores imaginem que eu tenho um contrato de trabalho que se extinguiu no dia 24 de novembro de 1990 extinguiu pela aposentadoria empregado se aposentou no dia 24 de novembro de 1990 se o empregado se extinguiu se o empregado se aposentou dia 24 de novembro de 90 a CLT sempre estabeleceu aposentadoria extinguiu o contrato de trabalho mas ele continuou trabalhando então dia 24 de novembro de 1990 extinguiu o contrato e dia 25 de novembro de 1990 inicia-se novo pacto laboral sempre foi isso que aconteceu sempre o que derivou a mudança que ocorreu explico imagine nesta hipótese que eu estou falando para vocês o empregado começou a trabalhar dia 24 dia 24 de novembro de 1980 trabalhou exatamente por 10 anos dia 24 de novembro de 1990 ele se aposentou extinguiu o contrato mas ele continua trabalhando então dia 25 de novembro de 1990 inicia novo contrato de trabalho vamos supor que o empregado chegasse o empregador chegasse para ele agora em 2010 e falasse assim estou te mandando embora sem justa causa mandou embora sem justa causa tem que pagar aviso prévio décimo terceiro proporcional férias proporcionais um terço férias vencidas se houver saldo de salário e tem que pagar multa do fundo de garantia lembram disso que a gente estudou a pergunta é essa multa do fundo de garantia é por qual período desde 1980 quando esse cara começou a trabalhar ou não do dia 25 de novembro de 1990 até a data da rescisão tínhamos até uma orientação jurisprudencial cancelada do TST que era a OJ177 da SDI1 do TST e essa OJ177 repito cancelada portanto nem anotem o número dela porque ela é cancelada essa OJ177 falava assim só existirá a multa só é equivalente ao segundo pacto laboral ao segundo período o que me desculpe doutores eu entendo como plenamente correto eu não acabei de falar para vocês quando a gente estudou isso que multa é sinônimo de sanção então a multa é uma sanção ao empregador que rompe o contrato de trabalho sem justa causa o primeiro contrato de trabalho que o cara manteve de 1980 a 1990 não foi o empregador que rompeu foi a aposentadoria então o empregador não pode se responsabilizar a multa dizia a respeito só ao segundo contrato veio o STF e o STF falou assim a multa diz respeito a todo pacto laboral inclusive ao pacto antes da aposentadoria com isso peço vênia o STF achou que fosse dar um benefício para o empregado mas acabou prejudicando brutalmente os empregados por quê? com isso vários advogados chegaram para os seus clientes me incluo neles atendendo obviamente o interesse dos seus clientes e os advogados chegavam e falavam o seguinte olha aposentou extingue o contrato não admite que ele continue trabalhando na sua empresa ou seja não pactue novo contrato de trabalho com ele porque se você pactuar novo contrato de trabalho e esse cara trabalhar mais um dia você vai pagar multa do fundo de garantia sobre todo o período e se você extinguir você não tem multa do fundo de garantia se a aposentadoria extingue você não tem multa do fundo de garantia ou seja ficou horrível porque os empregados que se aposentam como nós sabemos se aposentam com uma idade mais avançada aposentadoria no Brasil infelizmente não representa descanso representa complementação de renda os empregados precisam continuar trabalhando só que 90% da chance desse empregado continuar trabalhando seria na mesma empresa porque o mercado de trabalho para pessoas de mais idade é mais difícil isso então acabou prejudicando brutalmente os empregados porque o cara precisava continuar trabalhando 90% da chance dele continuar trabalhando era naquela mesma empresa só que aquela empresa não queria mais ele porque ficou com medo de pagar a multa do fundo de garantia isso acabou prejudicando o que fez o STF veio o STF para consertar o que num primeiro momento fez com o intuito de ser benéfico ao empregado mas viu que não surtiu o efeito necessário e o STF falou aposentadoria não é mais causa de extinção do contrato de trabalho acabou o problema atualmente aposentadoria não é mais causa de extinção do contrato de trabalho temos inclusive uma orientação jurisprudencial a respeito que é o J361 da SDI 1 do TST esta o J361 da SDI 1 do TST ela é muito clara ao afirmar que aposentadoria não é mais causa de extinção do contrato ou seja empregado se aposentou não extingue o contrato não existe mais aquela sabe empregado se aposentou se ele continuar trabalhando não ele continua trabalhando empregado aposentado continua trabalhando ué mas se o empregado não quiser vai ter que mandar embora se mandar embora tem que pagar multa do fundo de garantia sobre todo o período de qualquer jeito então atualmente importante lembrar que aposentadoria não é mais causa de extinção do contrato de trabalho OJ361 da SDI 1 do TST perfeito temos outros fatores importantes de rescisão do contrato como por exemplo morte do empregador peraí André morte do empregador causa extinção do contrato de trabalho meu amigo o que que é isso como assim complemento a morte do empregador causa extinção do contrato de trabalho de acordo com o artigo 483 parágrafo segundo da CLT quando o empregador for pessoa física ah doutores o legislador seletista mandou muito bem aqui claro que se o empregador é pessoa jurídica a relação de emprego ela é diferente morre o presidente de um banco aquele caixa possivelmente nunca viu aquele presidente do banco o que que mudou pra ele nada então o contrato muda não acontece absolutamente nada mas imagine a seguinte hipótese o Cláudio trabalha pra mim o Cláudio é empregado do André Luiz Paz de Almeida ah então é necessariamente empregado doméstico não necessariamente eu como profissional liberal por exemplo posso contratar o Cláudio pra trabalhar comigo como advogado como assessor jurídico não tem problema nenhum como profissional liberal pessoa física eu posso contratá-lo parágrafo segundo do artigo segundo da CLT fala lá equipara-se ao empregador aquela empresa individual trazida pelo artigo segundo os profissionais liberais as associações beneficentes entidades sem fins lucrativos profissional liberal então ele é aquela empresa individual eu trabalho pro Cláudio e o Cláudio morreu atenção o legislador foi bem nisso a minha relação com o Cláudio ela é diferente eu trabalhava diretamente em contato com o Cláudio opa André você está querendo dizer então que se você trabalha com o empregador e este empregador é pessoa física e o empregador morre o contrato de trabalho se extingue olha que curioso pode extinguir isso fica a critério do empregado olha que curioso isso como o legislador foi bem nisso na verdade doutores o empregado pode ter a extinção do seu contrato de trabalho ele pode não quer dizer que ele vá extinguir o seu contrato de trabalho ele pode extinguir o contrato de trabalho se efetivamente o empregador pessoa física vem a falecer o empregado pode considerar extinto o seu contrato e nessa hipótese receberá todas as verbas decisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa então o empregado tem aviso prévio tem fundo de garantia liberado tem multa do fundo de garantia tem décimo terceiro é férias tem todos os critérios da demissão sem justa causa mas pode por quê? porque o empregado tem a possibilidade de continuar trabalhando com o sucessor admitamos a hipótese que o filho do Cláudio assuma lá e fala assim olha André você quer trabalhar comigo? e eu chego e falo assim quero contrato continua em vigor contrato continua vigindo de maneira absolutamente normal e caso opte por continuar trabalhando este empregado então segue o seu vínculo laboral normal caso opte pela rescisão extingue o contrato e esse contrato gera as verbas rescisórias indispensáveis ao empregado temos mais dois tipos de rescisão de maneira importante para falar agora no final antes de eu abrir as perguntas para os nossos queridos alunos primeiro força maior força maior é o acontecimento inevitável estabelecido pelo artigo 501 da CLT repito artigo 501 da CLT fala o que é força maior e ele fala que é um acontecimento inevitável via de regra o acontecimento natural para qual o empregador não concorreu direto ou indiretamente sabe aquelas enchentes inundações que a gente infelizmente tem visto pelo Brasil afora muitas empresas acabam fechando em razão disso e aí qual é a ideia ora doutores o empregador ele já teve um prejuízo brutal você imagina que o empregador teve um prejuízo que corresponde à extinção do seu ganha-pão que é a sua empresa mas é claro né extinguiu a empresa os empregados desse cara estão com contratos extintos e aí a ideia é a seguinte eu não posso desamparar o empregado mas eu também não posso punir ainda mais esse coitado desse empregador que repito teve o seu negócio extinto por um acontecimento natural não posso de maneira nenhuma não posso fazer isso portanto o que a CLT fala o contrato está extinto por motivos de força maior este contrato então sem dúvida nenhuma ele gerará todos os direitos ao empregado mas olha que curioso tudo pela metade o empregado que tem a extinção do seu contrato de trabalho por motivo de força maior recebe todas as verbas decisórias mas tudo pela metade inclusive a multa do fundo de garantia inclusive a multa fundiária é recebida pela metade cuidado casos de força maior presta atenção aqui em mim risco do negócio não é força maior uma vez caiu isso numa prova da OAB o empregador alegando grave crise econômico financeira ele pode fechar a sua empresa pagando aos empregados metade da remuneração que lhe seria devido com base no artigo 501 da CLT que trata de força maior claro que não porque isso é incompatível com o artigo segundo da CLT o artigo segundo da CLT fala considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica o risco da atividade econômica é teu empregador não é do empregado você não pode transferir esse risco para o empregado portanto risco de atividade econômica não é força maior repito risco de atividade econômica não é força maior tá claro? mas existe mais uma hipótese de rescisão que eu quero comentar com vocês antes de finalizar culpa recíproca olha se atentem comigo se vocês pegarem as nossas aulas passadas vocês vão verificar que quando eu comecei a falar de extinção do contrato a minha primeira aula de extinção do contrato foi de justa causa que tá no artigo 482 da CLT olha como o legislador foi coerente depois a aula passada que nós vimos aqui juntos eu falei de rescisão indireta que tá no 483 da CLT e aí vem a culpa recíproca que está no 484 da CLT justa causa do empregado 482 justa causa do empregador 483 culpa recíproca 484 o que vocês acham que é culpa recíproca quando tem justa causa de ambos os lados e é isso mesmo quando ambos cometeram falta grave na verdade também se caracteriza na prática laboral só no judiciário o que acontece muito é empregador e mandou o empregado embora por justa causa porque o empregado lhe agrediu o empregado entra com a ação na justiça do trabalho e fala assim não, eu quero a reversão da justa causa porque eu não agredi esse empregador ele que me agrediu foi legítima defesa as testemunhas comprovam que ambos exacerbaram um pouco os seus limites e o juiz resolve então dividir a culpa quando ocorre a rescisão por culpa recíproca claro, culpa recíproca houve justa causa do empregado mas também houve justa causa do empregador eu não posso livrar a cara do empregado mas eu também não posso livrar a cara do empregador por isso doutores quando acontece a extinção do contrato por culpa recíproca o empregado tem direito também de receber todas as verbas decisórias mas tudo pela metade tudo pela metade exatamente da mesma forma ele recebe tudo pela metade perfeito? tudo pela metade com isso eu termino aqui a minha participação com vocês mas não antes de ver as ponderações que os nossos alunos aqui tem pra fazer Marília alguma observação aí que você quer fazer comigo? na verdade professor em relação ao comecinho da aula o senhor falava da aposentadoria pois não aposentadoria por invalidez ela seria também uma causa de extinção do contrato? boa pergunta Marília excelente pergunta excelente pergunta até bom você me dar essa oportunidade de responder isso aposentadoria por invalidez ela não causa a extinção do contrato de trabalho Marília ela causa a suspensão do contrato de trabalho cuidado com isso aposentadoria por invalidez não causa a extinção do contrato mas sim a suspensão do contrato de trabalho por quê? o empregado que se aposenta por invalidez Marília ele obviamente não tem capacidade laborativa e portanto o Estado é que vai pagar a este empregado com um dever específico do Estado só que qual é a ideia do Estado? quando eu falo Estado diga-se leia-se ouça-se INSS qual é a ideia do INSS? mandar esse cara embora por isso existem perícias médicas para ver se ele recupera capacidade laborativa e pode voltar ao mercado de trabalho porque é claro que o governo não quer ficar sustentando aquele que pode trabalhar que pode render não só do ponto de vista remuneratório de pagar mas também do ponto de vista produtivo então a ideia é que suspenda o contrato de trabalho deste empregado eu não extingo mas eu suspendo o contrato de trabalho desse empregado até que ele recupere a capacidade laborativa dele e possa voltar a trabalhar obrigado pela pergunta boa observação Cláudio meu querido por favor eu tenho uma pergunta no caso não é o empregado pede demissão se o empregado pede comunica a sua dispensa comunica a sua dispensa eu até anotei quando você falou eu achei até realmente você tem razão é verdade no caso dele quando ele comunica a sua dispensa ele tem direito a férias proporcionais? ah boa observação também gente boa observação o Cláudio está me fazendo essa pergunta porque Cláudio até um tempo atrás não tinha até um tempo atrás não tinha férias proporcionais mesmo quando o empregado comunicava a sua dispensa ele perdia direito a férias proporcionais ele não teria esse direito hoje tem TST é pacífico no sentido de que hoje o empregado mesmo comunicando a sua dispensa ele tem direito às férias proporcionais o que é correto a gente não pode tirar deste empregado que ele já angariou a proporcionalidade Cláudio ela só não existe pela sua bela observação da pergunta ela só não existe quando existe demissão por justa causa porque a ideia é punir se o cara cometeu uma falta grave ele tem que ser punido ele perde todas as proporcionalidades 13º férias ele perde tudo mas quando o empregado comunica a sua dispensa ele tem 13º proporcional e apesar de há pouco tempo atrás não ter esse direito hoje já tem férias proporcionais também muito obrigado querido Daniela por favor tem uma pergunta caso o empregado dê aviso prévio ao empregador de forma indenizada e tenha mais de 30 dias isso poderá ser descontado de suas verbas recisórias vou te responder como diria um querido mestre que eu tenho na letra e na treta a letra Daniela a pergunta foi extremamente interessante a letra aquilo que a letra da lei fala e a treta aquilo que a prática impõe pela letra da lei o que a lei não proíbe admite pela letra da lei poderia descontar dele sim apesar de termos como eu falei o artigo 477 parágrafo 5º da CLT que veda que você desconte mais de um mês da remuneração do empregado então aí existe incongruência existe conflito de leis na prática o empregador vai fazer isso você pode ter certeza que ele vai fazer isso ele vai aplicar o que lhe é mais benéfico e aí vai ter que discutir isso na justiça do trabalho ou seja uma justiça que já é atolada de processos ela vai ter mais uma razão para tentar delimitar parâmetros mas a resposta você percebeu que ela é complicada porque a letra da lei ela num primeiro momento dá a entender que pode mas a CLT num segundo momento dá a entender que não pode queria muito doutores agradecer a presença de vocês a presença da Daniela do Cláudio e da Marília mais uma vez hoje nós tratamos nessa aula de demais tipos de rescisão do contrato de trabalho falei para vocês que a aposentadoria não é mais causa de extinção do contrato falei também para vocês que da rescisão por força maior culpa recíproca morte do empregador comunicado de dispensa do empregado e quando o empregador manda o empregado embora e aí eu aproveitei para falar do aviso prévio falei do aviso prévio falei da nova lei do aviso prévio de todos os critérios específicos dessa nova lei se você não pôde estar aqui como a Daniela o Cláudio e a Marília perguntando para mim envia sua pergunta para o saberdireito arroba stf.jus.br saberdireito arroba stf.jus.br e delimite essa pergunta eu estou perguntando sobre extinção do contrato de trabalho para o professor André Luiz Paes de Almeida para que o pessoal consiga encaminhar direitinho aqui a pergunta para que eu possa responder com plena satisfação a vocês se você está pegando essa aula no finalzinho e quer assistir ou não só essa aula como também as demais aulas do nosso curso aqui onde eu trabalhei com extinção do contrato de trabalho mas também com estabilidades corre lá no youtube www.youtube.com.br saberdireitoaula e também lá você tem a oportunidade de ver os outros programas da família Saber Direito corre no www.youtube.com.br saberdireito responde ou saberdireitodebate no www.youtube.com.br saberdireitodebate você também assiste aos nossos outros programas com relação a isso eu queria agradecer muito mesmo a presença de vocês o carinho dispensado por todos vocês e pelos nossos queridos alunos aqui e certamente nos encontramos em nova oportunidade obrigado tchau tchau tchau